O que é sucesso? Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com o foco Proca a vida louca, proca a vida louca A luz menor sem opção, solução é ir pra pouco Eu fui diferente, o lelê era médio Espelhava no cachê, tá no funk, minha de frente Os novo virou, Deus me abençoou Todos tem um livro a vídeo, eles podem ser cantor Os novo virou, Deus me abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cor de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de cor de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajudasse o moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Sou um vitorioso Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era médico Se espelhava no cachê, tá no funk, minha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos têm um livre hábito, eles podem ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Conte-me o pinto dos dois De cor da viola, o pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Conte-me o pinto dos dois De cor da viola, o pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pancadão, GD som Uma pressão sonora mais respeitada no Piauí Tchau, tchau, tchau